E olha gente, um levantamento mostrou os nomes que foram mais registrados em Arasatuba entre 2007 e 2013. Conseguiram adivinhar em casa? Vou revelar agora. Os nomes bíblicos como João e Maria e também Ana foram os mais lembrados pelos papais nos últimos anos. De acordo com um levantamento feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, os nomes Maria, Ana, João e José são os campeões em registro no ranking divulgado pelos cartórios de Arasatuba. Os dados mostram que eles aparecem mais de 6 mil vezes no período de 2007 a 2013. Esta oficial de cartório explica que geralmente são retirados da Bíblia. O país é um país eminentemente cristão e sempre quando as pessoas querem registrar um filho, elas procuram um nome forte, ou um nome da família que seja forte, ou um nome da Bíblia. Só neste colégio 25% dos alunos entre 1 e 6 anos de idade tem os nomes de Ana, Maria e João. A busca pela simplicidade foi o que inspirou algumas mães. Eu queria um nome comum, um nome forte e que fosse mais fácil a pronúncia do nome dele do que o meu, que ele já vai sofrer quando perguntarem o nome da mãe, então eu queria facilitar as coisas para ele e escolhi o João. João por causa do apóstolo, o João, o apóstolo da Bíblia, e aí a gente optou por esse nome. Sempre gostei desses dois nomes e quando eu tivesse duas filhas, eu colocaria Maria. Maria. E você está satisfeita com isso? Satisfeita. São muito boazinhas as minhas filhas. E se tiver mais uma, vai colocar Maria também ou não? Provavelmente. São três Marias. Já a Ariana quis apenas prestar uma homenagem ao irmão do marido que morreu ainda criança. Acho que o João, ele cabe com qualquer nome, João Vitor, com qualquer outro nome, então eu gosto muito e eu quis colocar. Neste ano, os nomes Arthur e Davi também estão entre os mais populares, com 45 e 40 registros respectivamente. Pelo jeito, os nomes considerados comuns vão continuar na moda. Eu estou grávida de três meses, né? E eu e meu marido estamos conversando que se for menino, eu quero por Arthur e se for menina, Ana. Muito bem. Então, os nomes femininos mais comuns, Maria e Ana e os masculinos, José e João, não é? Agora, uma dica aí para o cartório. Podia fazer um levantamento também dos nomes diferentes, não é? Que foram aí registrados nos últimos anos. Com certeza, a gente vai achar muito nome diferente. A gente já acha aí no dia a dia, né? Imagine então no cartório, onde todos os nascimentos estão registrados. Então, a gente vai achar muito tempo.